A gente hoje vai falar um pouquinho aqui, nesse momento do Dr. Elisa Explica, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da distribuição digital. Uma coisa super importante para todo mundo que atua no mercado musical, nesse momento aí, né, de relações exclusivamente pela internet, de trabalho aí dos músicos, da produção, toda voltada para a internet. Bom, primeira coisa a gente entender é quem são os agentes desse mercado, tá? E vamos começar falando, então, da figura central, que ainda é, sempre vai ser o autor. O autor juntamente com o artista. Então, a gente tem o autor, pessoal, como sendo o compositor, aquela pessoa que compõe, né, as músicas, e aí tanto letra quanto melodia. Essa pessoa continua sendo muito importante porque ela continua recebendo os direitos autorais, mesmo nas transmissões digitais. Nós temos aí no mercado digital o chamado streaming, né? O que é o streaming? É a transmissão, é a distribuição das músicas pela internet, né? Ou seja, é uma nova forma de distribuir música no Brasil, né? Em que as pessoas acessam através de diversas plataformas digitais na internet. Então, eu tenho ali a figura do autor e o autor continua recebendo os seus direitos pelo streaming na internet por meio do ECAD, que é a entidade de arrecadação de direitos autorais que os próprios autores criaram lá na década de 90 para arrecadar direitos autorais em nome deles, ok? Bom, mas a obra, ela não é só uma composição, né? A música, para ela se tornar música, ela é interpretada por uma banda, por um cantor solo, né? Esse cantor e essa banda, eles têm, segundo a lei de direito autoral, o chamado direito conexo. Esse direito conexo é o direito sobre a interpretação artística. E esse cantor, essa banda, dividem esse direito conexo com o produtor fonográfico. Quem é o produtor fonográfico? É a pessoa que organiza aquela obra para que ele se tornar um fonograma. Ou seja, ele ajuda, auxilia, né? Acompanha, faz o processo de gravação, de masterização, de mixação, enfim, de mixagem, né? Faz todo o processo aí de produção dessa música para ela se tornar um fonograma. O que é um fonograma? É uma obra musical gravada, ok? Então, gravada no formato de áudio ou vídeo ou fonograma, se for no formato de áudio e vídeo, ok? Então, pessoal, essa música, esse streaming que vai circular lá na internet, ele é um fonograma ou um vídeo fonograma. Ele é uma obra musical gravada, que tem o autor, que é o compositor, e tem os titulares de direitos conexos, que são artista-intérprete, né? A banda, o cantor, e produtor fonográfico, que foi a pessoa que gravou esse fonograma, que tem os direitos de produção fonográfica, tá? Esses três direitos, então, do autor, do artista-intérprete, do produtor fonográfico, eles vão ser cobrados pelo ECAD. O ECAD, né, é essa entidade a qual os autores passam a autorização para cobrar em nome dele, tá? Então, o ECAD, ele não é um órgão do governo, né, não foi o governo que criou o ECAD, foram os próprios autores, lá nos anos 90. Os autores instituíram algumas associações de direitos autorais e criaram um órgão para cobrar os direitos autorais em nome dessas associações, e ele se chama ECAD. Ele já cobrava no meio físico, né, pelos shows, pelas transmissões em sonorização ambiental, né, e já fazia isso, e agora ele está fazendo isso também na internet, junto às plataformas digitais. Então, para receber esses direitos, é muito importante que todas essas pessoas, autor, artista-intérprete, produtor fonográfico, sejam filiados a uma das associações que compõem o ECAD. Então, eu vou citar algumas. Amar, Sbacem, UBC, Sossimpro, tá? Então, esses são exemplos, Abramos, tá? São exemplos de associações musicais que são filiadas ao ECAD. O autor, né, se filia a uma dessas associações, e a partir dali, o ECAD cobra pelas transmissões de streaming na internet e repassa diretamente ao autor ou produtor fonográfico ou titular de direitos conexos que foi ali filiado ao ECAD, tá? Então, esse modelo não é exclusivamente do processo digital. Ele já existia, né? E agora ele foi adaptado para o processo digital. Bom, no processo digital, a gente tem também, né, agora, nesse momento digital, um novo ator, digamos assim, nesse cenário, que é o distribuidor digital, ok, pessoal? Quem é o distribuidor? É a empresa que pega esse fonograma e entrega esse fonograma para as plataformas, né? Então, esse distribuidor, ele pode ser a própria plataforma diretamente, tá? Ou ele pode ser uma empresa que faz essa intermediação, que é o mais comum, tá? Então, tem algumas plataformas que aceitam que o dono do fonograma, né, ou seja, o produtor fonográfico passe diretamente para a plataforma, esse fonograma para ele ser ali distribuído. Mas, na maioria das vezes, existe uma empresa que faz essa intermediação, que faz essa ponte entre o dono do fonograma e a plataforma digital, e aí a gente está falando do distribuidor digital, ok? Vocês estão me acompanhando bem, pessoal? Está dando para poder acompanhar o que eu estou dizendo? A gente estava com alguns problemas técnicos? Estou fazendo essa pausinha aqui porque é super importante esse retorno, né? Me digam aí, Léo, Humberto, podemos continuar? Está dando certo aí? Então, vou esperar alguém me sinalizar aqui. Nós estávamos dizendo, né, até esse presente momento, contando aí para vocês sobre os atores aí desse cenário da distribuição digital, tá, gente? Falando aí, já falamos do autor, do produtor fonográfico e do intérprete, do artista intérprete. E agora estamos falando do distribuidor digital, que normalmente é quem faz a ponte, né? Faz a ponte entre os donos do fonograma, né? E a plataforma digital. Quando a gente fala dos donos do fonograma, Ah, que bom, o Humberto está me dando um retorno aqui dizendo que o áudio está bom agora, né? Quando a gente fala dos donos do fonograma, tá, a gente está falando do produtor fonográfico, já falamos, mas estamos falando também, né, do autor e do titular de direitos conexos. E aí eu digo para vocês o seguinte, Esse mercado é um mercado tão profissional, né, ele é tão organizado, que não dá para o autor administrar isso sozinho, tá? Não dá para o autor fazer toda essa negociação. Então é muito comum que os autores passem esse direito para uma empresa que faz essa negociação em nome deles, que se chama editora musical. O que a editora faz? A editora é uma pessoa jurídica, tá, que é constituída exatamente para administrar os direitos daquele autor. Então aquele autor tem que fazer um contrato de sessão de direitos autorais para a editora. E a editora representa esse autor, tá, em todas as negociações de direitos autorais, inclusive na negociação junto ao distribuidor digital. Então ao invés do autor ir lá e dizer assim, Olha, distribuidor, vai lá e distribui esse fonograma, entrega lá nas plataformas para mim, Quem vai fazer isso é a editora musical. A editora vai dizer assim, Olha, eu tenho um documento que me dá esse direito, né, eu tenho um contrato em que o autor me cedeu todos os direitos, e eu, editora, é que vou procurar o distribuidor digital, vou entregar os fonogramas para o distribuidor digital, por sua vez, entregar para as plataformas, ok? Então é assim que funciona a relação, né? É uma relação hoje bem profissionalizada, e é tão profissionalizada que as editoras também precisam ser cadastradas lá nas associações que compõem o ECAD, para que o autor receba os direitos autorais também. Então a editora, tanto representa o autor nas negociações autorais, né, junto ao ECAD, quanto também representa o autor lá junto à distribuidora digital, que vai pegar o fonograma e entregar lá na plataforma. Não sei se tá claro, gente, isso tudo é um pouco complexo, né, pode parecer complexo quando eu falo aqui, e é uma relação complexa mesmo, mas o objetivo aqui é simplificar isso ao máximo para vocês, para que vocês possam compreender, né, com tranquilidade quem são esses atores desse cenário, e poderem melhor se posicionar aí, né, na medida da necessidade aí de cada um, do papel de cada um, né, eu sei que eu tenho pessoas que estão me acompanhando aqui agora, que devem estar na posição de artista, outros na posição de produtor, ou mesmo de alguém que quer ingressar nesse mercado, ou que tem interesse nesse mercado, então é muito legal a gente conhecer quem são os agentes desse mercado, ok? Então, pessoal, fazendo uma recapitulação, tá, para quem entrou agora, para quem tá nos acompanhando, temos alguns atores nesse cenário da distribuição digital, tá, os principais, autor, compositor de letra e ou melodia, tá, o titular de direitos conexos, chamado de artista intérprete, que é a banda ou o cantor, tá, ou seja, mais um, o produtor fonográfico, que é aquele que grava o fonograma, pega a música e transforma no fonograma, numa obra gravada, que pode ser de vídeo ou de áudio, né, vídeo fonograma ou fonograma, então essas três pessoas recebem pelo ECAD, via ECAD, e aí elas têm que ser cadastradas junto ao ECAD, ou elas mesmas, ou a editora musical, que pode deter os direitos do autor e do artista intérprete, ok? Então a editora pode representar os autores nessa negociação aí, tá, então esses são alguns dos personagens, dos atores desse cenário, eles já existiam, e agora eles estão funcionando também no meio digital, quem são os novos, quem é o novo, o grande novo agente aí, né, os novos agentes? As plataformas digitais, que são os canais de distribuição mesmo da música, que fazem isso via streaming, né, então o que é o streaming? É a transmissão pela internet dessa música, e temos então os distribuidores digitais, que são então empresas que pegam esses fonogramas, com os autores ou editoras musicais, e entregam para as plataformas, ok? Isso se faz, pessoal, via contrato, tem que se fazer um contrato com esse distribuidor digital, e esses distribuidores digitais, eles têm várias formas de trabalhar, tá, isso também está sendo regulamentado ainda, isso é um trabalho relativamente novo, tem várias formas de trabalhar, e tem, eu vou falar para vocês, algumas das que são mais comuns da gente ver no mercado, então tem um distribuidor digital, por exemplo, que cobra um percentual sobre os valores apurados a título de streaming, então as plataformas pagam um valor X, né, mensal, trimestral, semestral, cada plataforma paga de um jeito, tá, a gente chama isso de período de apuração, elas indicam, já indicam de antemão, qual é o período de apuração, de quando e quanto tempo elas vão fechar os relatórios, né, de streaming, de transmissão digital, de direitos que foram apurados, de valores, e aí, muitas vezes, o distribuidor cobra um percentual sobre esse streaming, ou seja, sobre esses valores apurados e repassados pelas plataformas, tá, então essa é uma forma, e esse percentual varia muito, cada distribuidor digital tem o seu percentual, tá, pode ser vinte por cento, trinta, quarenta, cinquenta por cento, tá, vai depender do que que o distribuidor digital oferece, muitos oferecem um serviço de marketing junto, né, fazem ali a distribuição e também o marketing, a publicidade, a propaganda daquele fonograma, daquele cantor, daquele músico, etc, tá, nem todos trabalham desta forma, tá, nem todos os distribuidores digitais cobram percentuais, há distribuidores que cobram um valor fixo, isso é comum também, que o distribuidor digital cobre um valor fixo, e ele faça simplesmente a ponte, ele pega aquele fonograma e entregue lá nas plataformas digitais, essa é uma outra forma de trabalhar dos distribuidores digitais, que é bem, é bem comum, eu tô vendo aqui, pessoal, a presença da Aziza, super agradeço, que bacana, Aziza, ter você aqui comigo, tá, a gente ainda não teve a oportunidade de se falar pessoalmente, mas sou sua fã, né, então, pessoal, estamos aqui falando da distribuição digital, né, e aí, é, essa forma, é uma forma que o distribuidor vai trabalhar, que vai, ele vai fazer só a ponte, ok, ele vai fazer a ponte entre, tá, aquele autor do fonograma ou editora, e a plataforma digital, tá, vai fazer simplesmente a ponte, por isso ele vai cobrar um valor fixo, entregou lá na plataforma, tá ok, essa é uma outra forma de trabalhar, tá, tem uma outra forma de trabalhar, que é o autor ou a editora pegar esse fonograma e entregar direto na plataforma, ok, tem algumas plataformas que aceitam essa forma, né, tem a The Orchard, que é uma plataforma de streaming muito famosa, né, ela é mundial, isso é bom que você saiba, as plataformas de hoje, né, digitais, elas são mundiais, tá, são mundiais, então, assim, tudo que a gente distribui, é distribuído para o mundo todo, o que é muito legal, né, a Ziza respondendo aqui, muito legal, Ziza, obrigada, tá, então, é, é muito legal isso, porque antes a gente tinha uma limitação, né, a música, para ela chegar no exterior, por exemplo, era difícil, o artista tinha que fazer uma turnê, tinha custos, é, era, era difícil realmente, fazer um CD, um DVD, chegar no exterior, né, hoje não, hoje, quando você coloca a sua música lá na plataforma digital, você já está disponibilizando essa música para o mundo, a questão do mundo comprar ou não, a questão do mundo te ouvir ou não, é muito mais uma questão de marketing, de, de fazer o mundo conhecer, do que o mundo poder ter acesso, isso é muito legal, né, a plataforma digital, ela trouxe essa mundialização da música, da arte, da cultura, então, pessoal, na hora de escolher qual vai ser a distribuidora digital que vai atuar, né, é muito importante que se saiba de todas essas possibilidades, né, a Talentos Produções, ela sempre acompanhou os seus artistas, né, ela sempre fez um trabalho de produção de shows, de produção de, de discos, né, de CDs e DVDs, e agora, nesse momento digital, ela tem, né, um braço, ela tem hoje uma, uma, uma outra empresa, né, uma empresa em conjunto, que atua em conjunto com a Talentos, um braço da Talentos, que atua nesse meio aí da distribuição digital, então, hoje, Léo e Andréia fazem esse trabalho de distribuição digital, são uma distribuidora digital, né, tem essa expertise, e fazem essa ponte, então, entre os fonogramas, que estão ali feitos, né, e o próprio mercado, a Léo também é produtora fonográfica, né, ela tem todo o registro de produção fonográfica, então, ela também faz essa função, né, então, é, é legal que a gente saiba que, quais são esses papéis, e para que cada um deles serve, então, na hora, gente, de contratar um distribuidor digital, é muito importante levar em consideração, qual é o modelo de distribuição digital que ele faz, porque, é importante que, além, a meu ver, tá, é importante que, além de entregar para o mercado, né, para as plataformas dessa obra, que, que essa empresa também faça um trabalho, sim, de marketing, um trabalho de divulgação, um trabalho de gestão das redes sociais daquele artista, porque é isso que promove o artista, né, nesse momento que a gente está vivendo, é importante que ela ofereça isso, né, isso valoriza o trabalho do artista, e isso justifica essa divisão percentual de streamings, né, de valores cobrados a título de streaming, que em geral a distribuidora digital faz, ela assina um contrato em que ela fica com um percentual desse valor de streaming, né, em função dessa, desse trabalho, não só de entrega para as plataformas, mas de gestão, e aí, pessoal, tem uma coisa super importante, que é o trabalho de gestão junto às plataformas, tá, esse eu acho, eu entendo, que é hoje o maior gargalo que existe no direito digital, ou seja, nós leigos, né, nós todos, eu vou me incluir também, a gente ainda tem muita dificuldade de entender os relatórios das plataformas, esses relatórios, eles são feitos por meio de algoritmos, a gente até falou isso ontem, né, eu e a Léo lá no Na Sala, que foi o vivo que a gente fez lá no YouTube, que hoje as plataformas trabalham com algoritmos, ou seja, elas são robôs, né, sistemas computadorizados, automatizados, que fazem essa gestão dos streamings, que contabilizam isso, e eles nos oferecem isso com códigos numéricos absolutamente impossíveis de entender, tá, são relatórios com frações de frações de frações, que você vai somando tudo, e aquilo dá um valor final de apuração de streamings naquele período, então, gente, é muito difícil entender isso, e aí, é que entra também um importante papel do distribuidor digital, é papel dele apurar esses relatórios, compreender esses relatórios, e simplificar esses relatórios, e passar para o artista, né, e para o autor, para que ele entenda o que de fato ele teve de streaming, né, que ele entenda de fato o que que se deu ali naquela distribuição digital naquele período, as plataformas ainda são muito fechadas, é muito difícil a gente conseguir um contato, conseguir uma revisão de planilha, ainda o mercado, assim, é muito fechado, como são empresas mundiais, né, o acesso a elas para discutir uma questão de distribuição digital, não é fácil, mas se não é fácil, de uma maneira geral, nem para os distribuidores, que dirá para nós, né, pessoas comuns, ou nós autores e intérpretes, de maneira separada, independente, então a gente precisa do distribuidor digital, para cumprir essa briga, digamos assim, em nosso nome, né, para estar ali supervisionando um serviço, que está sendo oferecido para nós, e que é remunerado, né, é um negócio, é business, né, vocês vão falar assim, o que que as plataformas ganham com isso tudo que elas fazem? Elas ganham milhões, né, de dólares em anúncio, publicidade, com grandes anunciantes, que hoje utilizam, esse espaço aí das plataformas, para fazer suas propagandas, enquanto os streamings estão acontecendo, então é um negócio, é business, e é de gente grande, né, é de gente grande, então a gente precisa estar bem representado lá, para poder saber o que está acontecendo aí, com as nossas obras, né, é um mercado importante esse aí, tá, então pessoal, é muito legal, muito importante, a gente estar atento a todos esses atores aí, e a gente estar assistido, nessa questão, da distribuição digital, é uma coisa importante, é que ainda existe uma expectativa muito grande, é, acerca dos valores apurados, né, então às vezes o artista me procura e fala assim, nossa, doutora Elisa, eu tenho, eu tenho um milhão de seguidores, né, por que que eu estou recebendo só isso de streaming? Por que que quando chega o relatório lá para mim, eu estou recebendo só isso de streaming, tá, e aí, o autor, é bom que a gente fale, quando o autor fala isso, ele está se referindo àquele valor, que vai ser apurado via distribuidor digital, não é o valor que ele recebeu do ECAD, tá gente, porque o valor que ele recebeu do ECAD, é o valor de direitos autorais, isso daí, a plataforma digital mesmo, já pega, retém, repassa para o ECAD, e o ECAD já paga os autores, tá, e a parte do streaming, é, eu vou depender da política daquela plataforma, cada plataforma tem uma política de remuneração, e muitas, tá, levam em consideração, é, também outros fatores, além do simples streaming, né, tem a quantidade de views, tem o tempo de permanência da pessoa, naquela, naquele canal, naquela página, então tem vários, vários, várias estatísticas, que a plataforma leva em consideração, para poder, realmente pagar o streaming, né, e isso está lá, se a gente ler nas plataformas, isso a gente acha, só que são uns textos enormes, que estão lá colocados, bem no cantinho, que é a política de uso, né, é a política de, de privacidade, é a política, os termos de uso daquela plataforma, então é difícil para a gente, né, como leigos, apurar isso, ok, mas está lá, né, cada plataforma tem a sua política, aí, de fazer essa, esse pagamento dos streams, né, tem a sua política de verificação, né, da, da, do alcance, daquele artista, nos seus streams, então é importante que a gente saiba isso também, mas, é, ainda é um mercado nebuloso sim, tá, pessoal, ainda é, as plataformas ainda são muito fechadas, como o ECAD, é e, e era, já, desde o seu início, né, isso foi objeto de muitas reclamações dos artistas, que os artistas não entendiam muito bem como o ECAD pagava os direitos autorais, e cobrava, o ECAD foi, tornando isso mais transparente ao longo do tempo, mas ainda é objeto de muitas críticas, é, e as plataformas agora estão nesse momento, tá, estabelecendo as suas políticas, tornando essas políticas mais transparentes aos poucos, né, as empresas distribuidoras digitais também estão se profissionalizando, estão sendo capazes de cobrar e de interpretar cada vez melhor esses relatórios, e nós vamos chegar num local, num momento, num lugar de mais equilíbrio, eu tenho muita certeza disso, mas isso vai acontecer na medida em que a tecnologia evoluir, que o direito evoluir para acompanhar, que as pessoas se informarem, que as empresas se profissionalizarem, né, as editoras musicais estejam mais preparadas para esse momento digital, os distribuidores digitais trabalharem de maneira mais profissional, então as coisas vão se assentando, né, a gente vai, tem que ir acompanhando esse mercado, é um mercado muito novo para todo mundo, super desafiador, mas eu confesso a vocês que eu amo um desafio, né, então eu estou achando o máximo que está por dentro, está acompanhando, está crescendo junto com os meus artistas, que estão comigo nessa jornada aí, né, eu tenho já um portfólio bacana de muitos artistas que eu acompanho, artistas de todos os tamanhos, né, digamos assim, em todos os momentos da carreira, adoro trabalhar com artistas iniciantes também, porque eu acho que a arte, ela precisa crescer, se expandir, chegar ao mundo todo, esse é o papel da arte, é levar a mensagem que ela precisa levar ao mundo, né, e sou uma grande admiradora mesmo da música, né, da música católica, então, enfim, estou aqui para isso, né, para a gente compartilhar essas informações aí, sempre, sempre que surgir uma novidade, eu vou estar aqui no Dr. Elis Explica falando para vocês, tenho todas as minhas redes sociais também, né, se vocês puderem me seguir, me acompanhar lá, tem sempre conteúdo novo lá também, tá, é elis.adv.br, e estou sempre aqui com a Talentos Produções, estou sempre aqui no canal da Talentos no Instagram, e lá no YouTube também, somos parceiros, né, eu, Léo, André, a gente forma uma grande equipe aí, para poder levar o conhecimento para vocês, tá, conhecimento atualizado, de ponta, para que a gestão dos direitos aí, fique cada vez mais profissional, tá, hoje falei, falei, não abri espaço para vocês, mas acompanhei aqui as, os retornos, tá, os coraçõezinhos aqui, né, isso me deixa muito feliz, saber que a gente está chegando até vocês, né, se Deus quiser, cada vez com uma melhor qualidade técnica, com maior alcance, né, porque a mensagem do direito é essa, eu acredito de verdade que o direito, ele pode ser simples, ele pode ser acessível, ele pode atender as necessidades das pessoas, ele pode ser usado como uma ferramenta de cidadania, de empoderamento, e é isso que nós vamos fazer, aqui no meio artístico, tá, vamos formar artistas empoderados juridicamente, empresas éticas, empresas conscientes do seu papel, empresas socialmente responsáveis, né, juridicamente, é, corretas, né, essa é a ideia do direito prestando serviço, aí, para a sociedade e para as artes, né, esse é um papel que, eu acho que poucas vezes, o direito ainda faz, mas de maneira muito tímida, e essa área do direito autoral, tá aí para isso, né, e agora, aí, atualizada ao momento digital, bom pessoal, o tempo da nossa live aqui terminou, né, a gente teve um, custou ia ajeitar tecnicamente no início, mas eu acho que agora foi, né, e quinta-feira que vem, nós vamos voltar com mais, doutora Elisa Explica, acompanhe aqui no canal da Talentos, que a gente sempre anuncia o tema antes, a gente já tem uma agenda aí de temas, né, tem muita coisa boa para vir aí, e acompanhe com a gente, né, e vamos continuar esse bate-papo lá, nos comentários aqui dessa própria live, que vai ficar gravada para vocês, entrem lá no meu canal, me procurem no direct, me chamem no direct da Talentos também, como vocês preferirem, tá, não deixem de me acompanhar lá no YouTube também, então eu estou lá, né, no YouTube barra Elisa ADV, simples assim, tá, YouTube barra Elisa ADV, é só entrar no YouTube e procurar, tudo minúsculo, Elisa ADV, tá, porque é super legal a gente manter essa ponte aí, e ir refinando essa nossa parceria, tá bom, contem comigo, o Léo está agradecendo aqui, ó, muito obrigada, obrigada Rubio e Humberto, que estão me ajudando aí nessa, nessa empreitada digital, né, e contem comigo, tá, estou aqui para isso, foi muito bacana, tá, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, e ó, até mais, tá, empoderamento jurídico, sempre, não se esqueçam disso. E aí E aí E aí E aí E aí